Chuvas no Nordeste, olá amigos! Nós temos aqui o mapa das precipitações acumuladas de chuva nos próximos nove dias. Nós vemos no Brasil a parte central, Brasília, Goiás, Sul do Pará, Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso Sul, Minas Gerais, Sul e Oeste Baiana. As regiões que tem mais chuvas acumuladas nos próximos nove dias. Por exemplo, Brasília, 77 milímetros, Sinop, Mato Grosso, 83, Palmas, Tocantins, 52, Imperatriz, Maranhão, 2 milímetros, Teresina, 4, Iguatu, no Ceará, 6, Fortaleza, 2, Recife, 13, Salvador, 8,3. Porto Seguro, 8, 38 milímetros, vamos aqui, Oeste Baiana, Barreiras, 38 milímetros, Corrente, no Sul do Piauí, 29, Posse, em Goiás, bem próximo à Bahia, 58 milímetros, Manga, no Norte e Minas Gerais, bem próximo ao Sul da Bahia, 67, Boquira, na Bahia, 36, Ibiraba, 28, Jacobina, na Bahia, 38, Petrolina, 18, Paulo Afonso, 2,9, Juazeiro do Norte, 2,6. Santa Reita de Cássia, na Bahia, 18, Ibiraba, 47, Barra, 30, Irecê, 34, Jacobina, 38, Senhor do Bom Fim, 32, Mundo Novo, 30, Jeremoabo, 4 milímetros, Uauá, 12 milímetros, olha lá, minha amiga Elisabeth, 12 milímetros, nos próximos nove dias, Canudos, 10 milímetros, Senhor do Bom Fim, 32, Itiúba, do nosso amigo Luiz Carlos, 26 milímetros, 26 milímetros, meu amigo, nos próximos nove dias, é a previsão, né? Salvador, próximo a Salvador, Candeias, 14, Feira de Santana, 8, Vitória da Conquista, 44, Vamos ao Oeste Baiana, Cocos, 69, Coríbe, 49, Senhor, Bom Jesus da Lapa, 32, Saudável, 66, Ipubiara, 39, Morparan, 52, vamos aqui, Corrente, Sul do Piauí, 29, São Raimundo do Nonato, 28, Picos, 3 milímetros, Urussuí, 69, Balsas, no Maranhão, 16, Porto Isidoro, 28, Imperatriz, 2 milímetros, Colinas, 13 milímetros, Teresina, 4 milímetros, Ceará, Crateus, 5 milímetros, Tauá, 4, Pio Nono, 1,2, Juazeiro, 2,6, Luiz Gomes, Rio Grande do Norte, Luiz Gomes, Rio Grande do Norte, 2,5, Itaporanga, 0,8, Pombal, 1,2, Caicó, 0,2, Currasnovas, 0,6, Campina Grande, 9 milímetros, Salgueiro, Pernambuco, 2 milímetros, Araripina, 14, Santa Cruz, 15, Serra Talhada, 3, Petrolina, 18, Aracaju, 10, Instância, 12, Nossa Senhora da Glória, 2, Maceió, 6,8, Arapiraca, 2 milímetros, Caruaru, Pernambuco, 5,7, Campina Grande, 9, Guarabira, 12, João Pessoa, 7, Natal, 5,7, São Paulo, Potengi, 4 milímetros, Fortaleza, 2,8, essas aí são as chuvas dos próximos nove dias. Relembrando, então fica no sul da Bahia, com mais chuvas, oeste baiana, sul do Piauí Maranhão, alguma coisa também pelo norte da Bahia, sertão sul do Cearapuca, pouca chuva, Pernambuco, alguma chuva no sertão, centro sul do Piauí Maranhão. Por enquanto é isso, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.